Espera que tem música, viu? Vamos lá, vamos pôr uma musiquinha Maestro, uma música Um, dois, três Ai, mona Ai, tá barbado Para Desculpe, eu sou feminina e desceu pra mim Vamos lá Caralho Que que é isso? Finalmente doida Vamos lá Mulher, boa noite Chacote e bota agora Oh, que chique Tô louca Os homens, boa noite O ruim é ter algum aqui Digo no teu corpo que eu tô na área Não, 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 não Ah, o passinho é assim, ó Cabinete Ah, como é o water e frescura, né? Vamos lá Olha, pessoas que me devem chegando agora, né? Nem vou te falar Eu tô linda Eu tô linda Eu beijo minha Eu tô linda Eu beijo minha Eu me dá roupa Eu beijo minha Ótimo É molina É o dedo minha Molinória Ah, querida, é o dedo minha Que delícia, gente Que coisa linda Quem acha que eu gostei, uma palma só Pra tomar no cu Caralho Vem pra ser feliz Eu tô no ar, tô com beleza Eu tô aqui, tô legal Na tela da TV, no meio desse coro A gente vai se ver na dor Na tela da TV, no meio desse coro A gente vai se ver na Globo Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui